Ó pessoal, o nome da fase é Singapura, o nome dessa fase aqui. Então, quem possui o coração de Davy Jones, comenta Davy Jones. E com isso, o Fluminense do Dutmo. Você tem mudado o curso da história, Sr. Norrington. Jack Sparrow, se fosse possível me ajudar, eu vou. O que é que você estava tão preocupado quando você enviou ele para os tempos? O que? Eu tenho que, para salvar a todos nós. Eu vou fazer tudo para trazer ele de volta. Alas, mas você não estaria fazendo isso sem alguma ajuda agora. Tudo que você precisa é um guia, que você agora possui. E uma mapa. Onde você encontra uma mapa para Davy Jones'a locker? Singapura. A gente vai jogar com Barbossa, será? Você está aqui para encontrar algo? Se o bom Pirate Lord não for assim, ele vai ver você. No Bat House, mas tenha muito cuidado em ir lá. Isso é, por tudo, Singapura. Eu lembro dessa parte aqui do filme, pessoal. Que basicamente o Barbossa vai... Vai com a Elizabeth, né? Vai para a galera aqui para Singapura. Bem legal. Cara, e o Barbossa está meio esquisito, não está não? A cara dele, eu digo. Não parece muito bem o ator, não, né? A última vez que nos encontramos, você me deixou. Nós fizemos por uma semana. Ó, isso aqui parece ser um objetivo, estão vendo? Objetivo secundário, né? Capitão, o que você está fazendo aqui? Tá, eu estou procurando pela casa de Banjo e Salfeng. Talvez você possa me indicar a direção correta. Eu estava procurando você, seu score inútil. Onde está o meu dinheiro? Como assim, cara? Vamos botar esse aqui para ver o que acontece. Ó, cão ladrão, você me deixou na mão quando os guardas da marinha apareceram. Sim, e você me deve pela briga que causou no tigre voador. Por favor, não me mate. Olha, ele fica com dinheiro. Vou botar qualquer um, cara. Eu não sei o que responder. Sim, isso foi eu. Então, pegue isso e nós podemos ser feitos. Dando é só como qualquer outro mundo. Ó, será que isso aqui é um novo objetivo, pessoal? De ganhar o dinheiro desse cara? Talvez sim, né? Cara, olha o Barbossa andando. Isso aqui está muito igual, cara. A movimentação dele, né? Curvada. Bem legal. Ó, e fase bem interessante, né? Tal qual foi em Tortuga, parece ser uma área assim, bem grande, né? Bem longa para a gente explorar. Ó, não vou jogar dados piratas, porque eu nem sei jogar isso. Mas, para a galera aí que sabe jogar, talvez seja interessante dar uma olhada, né? Deixa eu ver o que tem para cá. O Bial é para cá que a gente avança, inclusive, né? A gente está indo, tipo, para uma sauna, cara. Eu lembro que nesse filme aqui é tipo uma sauna o local que o Salfeng está. Eu vou voltar rápido aqui para falar com esse cara. De repente, ele tem alguma coisa aqui para a gente, ó. Você deve estar encontrando um novo tailor, cara. Nenhuma mulher ou beijo vai te levar assim. Eu estou falando, eu acho que é um objetivo, pessoal. Eu tenho quase certeza que é um objetivo esse daí de... De zoar com esses caras, né? Tá bem, é bom ver você de novo, Capitão. Sua barata maldita, você ainda me deve daquele jogo de dados. Não fale comigo, seu verme, tá? Vou botar isso aqui. Tá vendo? Parece que eu tenho que acertar a resposta, né? Que vai fazer com que o cara me dê dinheiro. Que a gente vai extorquir o cara, eu acho que é isso. Aí, no caso, aqui deu certo, né? Eu não tenho mais nada. Ah, vambora. Partiu. O que vocês acharam do cenário, pessoal? Achei legal o cenário, né? É que nem eu disse, lembra um pouco Tortuga no sentido que é um... É um ambiente bem amplo para a gente navegar, né? Capitão Barbosa, o que você está fazendo aqui? Um novo lugar. Cara, vou botar... Sei lá, cara. Vou botar essa daqui, vai. Eu acho que eu melhor pagar essa dívida agora. Ou você ainda está vivo para acertá-lo. Submissão completa, ou seja, eu acertei todas as respostas possíveis para a gente ganhar dinheiro, né? Se eu respondesse com outra coisa, talvez a gente não gaste dinheiro nenhum. Acho que é isso. Por que você não desiste? Como você fez na última vez. E o tempo antes disso. Olha, mais um cara que ele bateu, né? Mas e aí, cara? Para cá? Acho que é para cá, pessoal. Para a esquerda. Acho que a gente vai entrar na sauna, né? No local lá do Salfang. É interessante que dá para subir aqui, né? Ah, a gente subiu aqui só para bater no cara, cara. Que vacilo, né? Ok. Bem engraçado essa parte, né? Mas tudo bem. Beleza. Ó, outro carinha. Tem vários caras aqui para a gente falar, né? Tá, eu quero navegar. Quero navegar não. Quero interagir com esse cara aqui primeiro. Porque aparentemente para lá a gente vai avançar, né? Ó, mais um objetivo, pessoal. Mais uma submissão, né? Essas missões secundárias. Ele já fez duas. E olha, o Barbossa realmente está meio esquisito, pessoal. Eu estou achando, né? A cara dele, a fisionomia dele é meio esquisita aqui nesse jogo. Não é tão bem feita quanto a fisionomia do Jack Sparrow, do Will Turner. Ele é meio esquisitão. O que aconteceu com... Eu não confio em uma reunião de lãs piratas. Eu prefiro muito o Jack Sparrow morto. Por que eu sempre ajudaria ele a trazer? Mas, Salfang, provavelmente há alguma acomodação. Pirata para pirata, nós possamos chegar. E você deve pensar em mim tão facilmente, Salfang. Está pronto para enfrentar a dor. É treta. É treta. É treta. Vamos lá. Engraçado, né? No filme é bem diferente o cenário, né? Aquele batalha aqui, ó. Não é um cenário tão liso, né? É um cenário cheio de coisa no caminho. Legal pra caraca. Cara, essa animação do barril é muito boa, pessoal. É muito maneira. Ó, caraca, joguei todas ali, pessoal. Que coisa absurda. Ataca, me ataca. Poxa, eu queria desviar. Ó, outro. Acho que é a maneira mais fácil de a gente derrotar esse pessoal, hein? Atacando no barril, ó. É muito fácil. Ó, a gente finge que vai e deixa o cara cair e acabou. Chega aí. Ó, outro. Fala, poxa. É muito mais fácil derrotar assim do que na espada. Devontar esse cara na espada é só de zoeira, né? Ele é o último, eu acho. Cara, mas que vergonha, hein? Todos perderam no mesmo barril. O que que é isso? Os caras tão muito mal, né? Será que eu tenho que fazer o quê, cara? Tem que ser rápido? Sei lá, né? Não tô entendendo nada, cara. Só derrotar essa galera? Cara, e o Barbossa atacando é super esquisito. Ele é... Ele parece ser uma passagem bem mais lentão. Tão ligados? O Jack, ele parece ser rapidaço. O Will mais ou menos. E o Barbossa lentíssimo. Ou não, né? Pode ser impressão minha também. Sei lá. Vai, maluco. Vai, maluco. Cadê? É pra lá, né? Pior que eu tô dando a volta aqui no lugar errado ainda, né? Cadê? Tem que fazer o quê? Tem que descer? Descer mesmo. Ah, mano, eu vou usar o mesmo esquema. Quero nem saber. Vou usar esse barril aqui ao nosso favor. Se der, eu derroto todo mundo no barril. Quero nem saber. Ah, é o macete, cara. É o melhor jeito de derrotar os inimigos, basicamente, do jogo, parece. Poxa, na hora que eu quero desviar, o cara não desvia, né? Ah, vamos bater no cara. Ó, beleza, tá. Quando eu conseguir, beleza. Mas quando eu não conseguir, eu vou tentar bater mesmo. Ó, outra. Não, Barbossa, altamente sinistro, né? O cara... Caraca, eu joguei o cara lá embaixo, vocês viram? Ele se mete em todas as brigas. Tá acontecendo briga em cima, briga embaixo, ele vai, sobe e desce, sobe e desce, que nem louco. Ó, agora talvez seja só pra sobreviver. Seja algo mais tranquilo, né? Porque não tá dando nenhum objetivo ali pra gente ir. Caraca, não é derrotado, não. O cara é brabo. Que isso, olha esse cara, meu. O cara defende tudo. Ih, foi ou não foi? Ou será que eu tinha que derrotar esse cara aqui mesmo? Sei lá, né? Eu lutei o cara com mais habilidade do que você. Você vai se lembrar que você nunca veio para a Singapura. Agora lascou, hein? Essas duas gêmeas aí vai ser brabo. São personagens bem legais do filme também, né? Essas personagens aqui. Ó, vida. Trezentas de vida. Ó, finalmente eu consegui acertar, cara. Finalmente, né? Ó, fui. O engraçado é que ela toma uma espadada no meio do... Do peito ali e ainda acontece nada. Tá super de boa. Acertei de novo. Foi. Ó, ela dá pouquíssimo de dano. Dá 45 de dano nessa... Essa... Essa enfiada que ele dá com a espada na pessoa. Ai, caramba, 48 de vida. Estamos ferrados, hein? Calma. Olha lá, cara. Não dá. Eu não estou esperando esses golpes. Ela vai atacar do nada. Ela é muito rápida. Olha lá, cara. Cara, não sei nem como é que eu passei da parte lá de cima, né? Mas agora eu estou lascado. Estou com 25 de vida e eu tenho que derrotar um personagem com 300. Ah, quase impossível. Vamos lascar 10 de vida agora. Estou achando que não vai dar não, pessoal. Vou tentar aqui. Vou tentar insistir, mas acho que não vai dar. Olha lá. Estou falando 2 de vida. Já era, já. Caramba, está brabo, hein, pessoal. Na moral. Está sinistro o negócio. Ah, essa batalha está tensa. Ah, é pior que a batalha é muito longa, cara. Ah, tem que enfrentar as duas ainda. Estou com 46 de vida. Não sei como é que eu vou fazer isso. Ah, tem que ter muita sorte. É um misto de sorte e habilidade mesmo. Ah, beleza. Aí eu acerto. Acabou. Ah, 45 a 46. Agora o negócio é equilibrado, né? Ah, 45. Ah, 46. Tem uma chance para o locker de Davy Jones que precisamos, e um navio para voar, e nós podemos oferecê-lo de volta. Como? Revenção a um Jack Sparrow vivente. Parece que você tem um novo aluno para atender, Sofeng. Agora você está lidando com assuntos piratas e vem do nada o governo também atrapalhar. Tome o barril, meu amigo. Tome o barril também para você. Chega aí. Calma. Cara, eu não sei se eu fico arriscando enfrentar os caras só no barril. Pior que dá para deslançar o cara no barril assim também, não é? Chutando. A melhor opção que tem aqui é realmente você ficar próximo do barril. Aqui. Para o barril só. Nos encontre no conclave e eu vou manter o meu lado do barril. E agora? Passou a comandar a Elizabeth. Meteu o pé? Cara, se eu bobear a fase vai ser... Vai ser a gente metendo o pé agora, né? O objetivo é voltar tudo que a gente... Todo o caminho que a gente fez até chegar aqui, né? Alguma coisa assim desse tipo. Ou isso ou quase isso, né? Ó, quer ver? Não dá para voltar. Tem parede invisível. É isso aí mesmo. É daquele típica... Da típica fase que a gente tem que derrotar todo mundo para conseguir sair daqui, né? A gente chegou a fazer várias fases assim com o Jack. Eu falei várias, mas acho que foram duas, né? Não foram tantas assim, não. Não é um valor tipo assim, absurdo. Você normalmente põe os líderes, não é um valor tipo assim. Cara, a Elizabeth é mó alta, né? A personagem dela. Tome. Calma, calma. Foi. Ok. Finalmente, né? Mas a gente tem que voltar tudo, pessoal. É isso, né? Apesar de a gente não ter vindo por esse caminho, a gente vai ter que voltar tudo. Talvez lá no fim a gente encontre o... O tal navio do Saufeng, né? Eu acho que tem um esquema mais ou menos assim mesmo. Eu não lembro se é exatamente isso que acontece no filme, estão ligados? Mas eu lembro que eles saem, né? Navegando. Agora, como que eles vão sair navegando, eu não lembro. Ó, foi um. Sempre no barril, né? Ó, outro no barril. Desviu. Ê, que beleza, hein? Chega geral. O negócio é somando no barril. Que isso, cara? Como é que ela não desviou? Ó, agora sim. Engraçado que tem hora que eu tô defendendo e mesmo assim tá pegando o golpe, ó. Que nem agora. Vem, meu! Taca aí. Foi. Beleza. Calma, calma. Calma. Muita calma nessa hora. Tô falando que a gente tá tomando golpe. Esses caras aqui eu acho que não dá pra gente proteger, não. Tem determinados golpes desses caras que pegam, né? Cara, mesmo a gente defendendo pega. Ó, tem que chamar os caras pro barril, cara. É isso, né? Se eu conseguir chamar pro barril, a gente derrota na hora. Vem, meu! Aí os caras tão de brincadeira. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pega o frango, pega o frango. Boa. Excelente. Tome. Calma, levanta, levanta aí, Elizabeth. Não! Essa Elizabeth tá dando mole, hein. Olha lá. Pior que dar mole é igual a o quê? Fracassar no bagulho. Cara, o cara levou três golpes fortes e não caiu. Absurdo, né? Cara, o que aconteceu, tá ligado? Simplesmente explodiu tudo. Ah, tem essa parte aqui no filme, pessoal. É a parte dos fogos, né? Eu lembro, cara. Vão soltar vários fogos. Vai ter uma parada assim. Olha o cara como é que vem. Tá de brincadeira, né? Calma aí, jovem. Vem com calma. Vem tranquilo. Isso aí, vamos com calma. O cara, quando ele não quer tomar dano, ele não toma, né? Não tem jeito. Foi. Finalmente, né? Eu vou tomar um fogo. Ou provavelmente é onde você faz homens, em frente aos outros todes e lizards. Caramba! Outro? Que isso, aí já tá exagerando, né? Ô, jogo. Vai com calma. Tem hora que não pega, pessoal. Tem hora que não pega, pessoal. Tem hora que não pega nada. É tipo assim, parece que tá programado pro cara defender tudo, né? Não tem o que fazer, não importa o que você faça O cara vai defender E tem horas que ele não defende nada Olha lá É muito sem lógico o negócio E aí? É isso mesmo? Nossa, se é que foi o Barbossa aqui embaixo É o Barbossa, né? Ele acabou ajudando a gente Tá, esse aqui é o final, cara Definitivamente esse aqui é o final Tanto que tem até um navio ali, né? O que é isso aqui, cara? Ah, tem que apagar o fogo Caraca, cara, ainda tem isso ainda Os caras vão ficar tentando acender E se explodir já era o navio Acho que é isso, né? Caraca, o negócio fica feio Tome, que pancada Que a Elizabeth deu agora, hein? Olha só a pancadona Foi Vamos lá, calma O problema é esses inimigos aí Que não passam, né? Não acabam nunca Apaga, apaga isso aí Você tá maluco? Tem que meter o pé, cara Não posso deixar eles explodirem o navio, né? Se explodir ali já era Estamos ferrados Ó, calma Ó, calma Caraca, o cara, meu Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu apagar isso, meu Caraca, um matou o outro Vocês viram isso? Que beleza, hein? Caraca, cadê a vida? Não dropou vida Aí, lascou Ó a minha vida, pessoal Tô ferrada Agora eu me ferrei Apaguei Vamos lá Ó, deu certo, pessoal É isso, hein? Faz maneira pra caramba também E até o próximo vídeo aí, pessoal